Novo decreto, editado pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, modifica o Decreto 10.961, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo Federal para o exercício de 2022. A decisão permite o bloqueio ou a proposição de cancelamento de dotações orçamentárias discricionárias e a adequação dos respectivos cronogramas de pagamento para cumprimento do teto de gastos, para levar em consideração as projeções constantes dos relatórios bimestrais de avaliação de receitas e despesa. A medida autoriza o Secretário Especial de Tesouro e Orçamento a ampliar os valores de cronogramas das despesas, caso identificado que há ou haverá sobra de valores na execução financeira nos cronogramas ou limites das despesas previstas para os órgãos do Poder Executivo Federal. Além disso, o Ministério da Economia poderá realizar o bloqueio de dotações orçamentárias, caso órgãos ou unidades do Poder Executivo Federal não façam, sem prejuízo de posterior solicitação de alteração. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ariane Póvoa.